Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Começa a rolar a emoção no campo do SBT, SBT, a TV que tem torcida. Claro, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Hum, escorregou, caiu ali dentro, como se fosse um cajamanga maduro. Luta por ela, é guerreiro. Vai tocando a bola, ele falou calma, vamos tocar essa bola, vamos sair tocando. Vai tocando bem agora, esse é o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Okay. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O torcedor olha para esta imagem e diz A felicidade mora aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para os torcedores do Palmeiras Para a torcida que canta e vibra Que está nos consulados verdes Por todo o Brasil E aí 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 E aí